Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu vim gravar mais um vídeo, dessa vez eu vim esclarecer para vocês aí sobre um vídeo que eu gravei há algum tempo atrás, que é o vídeo da Virtus Pay de como você pode comprar iPhone parcelado. Tem muita gente perguntando se ainda está funcionando, como essa última aqui seguidora perguntou, gente, isso ainda estava valendo? A outra me perguntou, moça, ainda está funcionando? Gente, então eu vou esclarecer para vocês aqui nesse vídeo, não sai daí sobre a Virtus Pay, tá certo? Não sai daí, assiste esse vídeo até o final, deixa like, se inscreve e compartilha, tá certo? Vem comigo. Bom gente, então vamos lá da continuidade nesse vídeo, prometo que não me prolongar, mas assista até o final que eu vou mostrar outras dicas para vocês. Vou clicar aqui em cima dessa notificação de um vídeo que eu gravei, vou mostrar para vocês aqui o início do vídeo. Olha só, gente, comprar iPhone... Com o app da Amazon você tem um universo incrível de produtos na palma da sua mão, produtos para a cozinha... Bom gente, olha só esse vídeo, eu coloquei o título assim, como comprar iPhone parcelado no boleto em 15 vezes. Gente, eu gravei esse vídeo já tem, já está com 7 meses atrás, tem 96 mil visualizações. Tá certo, gente? Só o que acontece, gente? Hoje em dia a Virtus Pay, ela não está funcionando o boleto parcelado. Ela tem, ela tinha, gente, aplicativo e também tem o site, tá certo, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês no Play Store o que está acontecendo. Vou falar para vocês o que está acontecendo com a Virtus Pay. Eu gravei também um vídeo anteriormente onde mostrava para vocês o aplicativo da Virtus Pay. Só que quando você coloca aqui no Play Store o nome Virtus Pay, já não aparece mais aí o aplicativo da Virtus Pay. Ou seja, Dani, o que aconteceu, gente? Simplesmente, eles excluíram o aplicativo da Virtus Pay e eu também já quero ver com vocês aqui no Google. Tânia, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a Virtus Pay, ela faliu, tá certo, gente? Porque muitas pessoas compravam e não pagavam, gente. É isso que acontece. E infelizmente, a gente, as pessoas que acabam precisando e que são pessoas que realmente pagam quando vai atrás, não precisa mais por conta de outras pessoas que não pagaram, tá certo, gente? Gente, olha só, a Virtus Pay, o site, gente, olha aqui o site. O que aparece aqui no site da Virtus Pay? O site da Virtus Pay está ativo. Contudo, olha só, aparece aqui a área do boleto parcelado aqui em cima, eu quero parcelar. Já não mais está disponível. Quando estava disponível, como vocês viram no vídeo que eu gravei, esse botãozinho aqui, ele fica azul, mas ainda não está disponível, gente. Então, tudo indica que a Virtus Pay, ela faliu em relação a boleto parcelado e a cartão de crédito. Por quê, gente? A Virtus Pay, se eu não me engano, ela estava respondendo um processo porque ela emprestava crédito dos cartões dos seus clientes. E acabou que ela não pagava, a empresa não pagava para os clientes que emprestaram o seu cartão para a empresa emprestar para outras pessoas. Então, a Virtus Pay acabou aí falindo até então. Vamos decretar a falência aí da Virtus Pay, mas eu quero trazer aqui soluções para você que quer parcelar aí. Quer comprar celular parcelado, no boleto parcelado ou no Pix parcelado, tá certo, gente? Tá aqui, gente, então, voltando, olha só, eu tenho, gente, um playlist aqui de Pix e boleto parcelado. É só você entrar aí que vai ter vários vídeos, já gravei vários vídeos aqui mostrando outras empresas, outros sites que você consegue comprar celular, vários eletrônicos, eletrodomésticos, utensílios domésticos, no boleto parcelado ou no Pix. É só você ver aí, gente, nessa minha playlist que tem muito. Olha só, gente, a quantidade de vídeos que vai ajudar você. Inclusive, eu tenho esse daqui de como comprar iPhone parcelado sem cartão de crédito. Já tem 2 mil visualizações, também tem essa daqui de 1.400 visualizações. E o mais aí, depois da Virtus Pay, é o que eu indico pra vocês daqui, ó. Boleto passado em 24 vezes tem 17 mil visualizações. Então, entra aí na minha playlist e veja aí os vídeos que você escolhe um aí que você acha que vai se interessar. E se você não conseguir lá um crédito aprovado, tenta assistir outro vídeo e aí assim você pode conseguir aí comprar o seu celular parcelado, até mesmo o seu iPhone. É isso aí, gente. Muito obrigada. Beijos e até o próximo vídeo.